Olá pessoal, eu estou fazendo mais um vídeo com vocês e hoje vamos jogar Roblox A gente está aqui no elevador, como esse é bem diferente eu vou mostrar para você Está vendo aquela fotinha ali ó, é bem diferente, está vendo? Bem diferente, vou entrar no elevador Alguém, alguém Nossa, meu Deus Vamos esperar aqui É bem rapidinho, que bom 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Oxê, o que é isso? Ficou entalado, meu Deus, esse garoto ficou entalado Deixa o like para ele conseguir sair Nossa, tem um martelo Tchau Meu Deus, Fusca Eu quero isso Ah, ele ganhou de um prêmio Ele fez para a Ku e depois ganhou esse prêmio aqui Eu sei Oh, eu consegui um prêmio, uma estrela por causa de subir para a Ku e pular E consegui uma estrela Quando você faz uma coisa, aparece a coisinha bem perto do botãozinho do pular Aqui ó, o pet no Natal O pet do Adotmes Meu Deus, está assistindo de luta Vamos voltar Aqui tem uma pessoa Nossa, vem menina aqui Por que não vem menina? Ninguém gosta de menina Isso aí Olha o tamanho desse homem Ele aumentou o tamanho dele Tem como aumentar o tamanho dele Olha lá, ele de novo Oi Todo mundo vai ficar interessado nele E ó, ó, ó Se esqueceram Peguei Vou guardar na minha mochilinha Vou pegar na minha mochilinha Deixa eu guardar aqui Pronto Prontinho Eu guardei, menina Na minha bolsa Se quando eu precisar, como? Tem mais coisa especial E não quero o batato Batato não faz nada Mas só faz barulho Olha, está divertindo na chuva dos papos Aqui ó, e os papos também Elevador diferente Mas vem os papos Nossa Não vem nenhum pato Ah, agora pegou lá As meninas Ai, não sei Eu vou ficar sem pato Mas tudo bem Vou ganhar um prêmio mesmo Meu Deus Ai, é bem brilhante Ó, os dois conseguiram um prêmio de pato Oxe, menina Não precisa dançar para ninguém, não Vou dançar aqui Peraí Vamos dançar Aqui Não tem como dançar Que não está desbloqueada ainda Vai, anda, anda Anda, anda Pode ser que é a rota O outro está falando assim Não brigue-se Que está entalado Já quero a rota Nossa senhora Nossa, os dois conseguiram Tudo bem Dê-me a rota Dê-me a rota Dê-me a rota Olha lá Está seguindo o garoto Nem queria mesmo Nossa, ele está cheio de gente Olha o tamanho disso aqui O elevador está cheio Oxe, menina Dê-me a rota Foi para falar ali O outro saiu do jogo O outro morreu Perdeu Ai, que dó Isso dói Olha, o outro se abaixou Ai Ai, voltei com uma vida boa Gente, olha para mim Gente É É muito legal Ter coisa Assim Eu consegui uma estrela aqui Uhul Vou desbloquear mais Ou vou conseguir Robux Na verdade Isso aí nem ganha Robux É prêmio mesmo Para você guardar Ah, eu acho que Pode ganhar a coisa E vai Gente, deixa o seu like Inscreva no canal Se você não é inscrito Se inscreva Gente, está chegando a água Águinha Ó Águinha chata Eu não perdi nenhuma vida Só eles Não Não Volta Volta o barco Volta Eu consigo Eu consigo Eu consigo Consegui 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 Não Consegui o prêmio Uhul Ela até dançou para mim Está dando carinho Para mim Está dando beijo Para alguém Dá like Para mim Olá Consegui o prêmio Nem eu creio Nunca consegui Mas eu consegui o prêmio Gente Nem eu creio Nem eu creio Gente Gente Nossa Vou ficar um prêmio Não é minha Ah Só vim aquele homem Que estava entalado Agora foi voltar Se esconde Eu não quero perder Esse prêmio Por favor É meu prêmio Fui Vamos amar Ele vai jogar um poder Olha lá Jogou um poder Ui Nossa Que susto Ele jogou dois poderes Oh Acho que travou Gente Olha quanto brilha Gente Consegui o prêmio Não creio Eu vou bater Gente É de ouro Eu nunca consegui Mas eu vou Eu vou guardar Na minha mochila A menina Está até feliz Espera aí Deixa eu guardar Pronto Guardei Eu quero conseguir Um prêmio De diamante Aqui Aqui Fazer parkour Aqui que eu vou ganhar O diamante Não Não É sério Não Mas depois eu ganho Depois eu ganho Ah Perdi minhas coisas Vazio Não Vazio Que triste Gente Mas eu vou ganhar Outra coisa Eu vou ganhar Ai Que vida Ai Ah Mas eu vou conseguir Uma coisa brilhante Que vocês não viram Mas O tamanho disso Ele pode ficar entalado E pode passar Dos parkour É Né Vai parkour Vai fazer Vai pular Vai parkour Vai parkour Ah Não Ah 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 Menina Oh Isso Pega um prêmio Aí pra mim Ah Não tem prêmio Ele nem guardou Oh Toma isso aqui Ele fica Entalado Ai Eu vou subir Nesse gigante Tem como subir Ele ficou Meio Do meio Do meio Gente Nossa Eu sei que tem Uma surpresa Eu fiquei entalado Nossa Todo mundo Meu Deus Oi Eu sou E Eu sei que Eu sou Eu sei que Eu sei que pensava que era o outro, a coisa brilhante, olha aquela arma, meu Deus, todo mundo conseguiu o jubi, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ah, eu acho que todo mundo perdeu as coisas aí, esse garoto não, ele quer hot dog, ninguém, ó, conseguiu uma estrela Oxi, você tá me seguindo porque eu não tenho hot dog não, oxi, tadinho, ele tá com fome Ah, esse brilhante aqui tá dizendo Aqui, ó, o coisa brilhante que eu falei pra vocês Não sei tocar a música não, gente Caiu, 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 peguei Aqui, gente, olha, 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 gente, olha que lindo, ó Ó, os dois conseguiu Uhul Yeeey Gente, nunca a vi, mas eu joguei esse joguinho e é muito legal, olha pra isso, a gente conseguiu prêmios Gente, é muito legal, uhul Gente, eu já joguei esse jogo e já sei de regras e vem isso aqui, que legal Wow Gente, é muito divertido Muito divertido Muito divertido Olha pra isso A gente vai ficar por aqui, gente Então, gente, foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau, tchau Até o próximo vídeo